Nayara Azevedo tá no BBB 22. A cantora já aparecia como uma das cotadas pro reality desde o início das especulações pro elenco. E ela nem conseguiu disfarçar que iria. Todo mundo já sabia, só faltava o anúncio da sertaneja de 32 anos. Nayara nasceu no município de Farol, interior do Paraná, e já lidava com a música mesmo antes de se tornar uma das musas do feminejo. É que toda a família da artista é ligada com a música e aí ela aprendeu a andar e cantar praticamente ao mesmo tempo. Nayara, assim como várias outras artistas, começou nos vocais da igreja perto da sua casa. Para cursar faculdade de estética, Nayara mudou de cidade e precisou trabalhar como garçonete. Mas seguiu cantando aos finais de semana em bares. Mas a carreira profissional na música começou a dar uns passos maiores meio que na brincadeira. Ao ouvir a música Sou Foda, Nayara achou que as mulheres eram muito mal faladas e objetificadas. Aí ela fez a resposta com a sua canção Coitado. Era assim, coitado, se achar muito macho, sou eu quem te esculacho, te faço de capaixo. Eu amava essa música, sério? Sério, Lucas? O povo amou a resposta aos machos e pouco depois a cantora ficou conhecida pelo slogan Nayara Azevedo defendendo a mulherada. Mas a virada de tudo foi em 2016, quando estourou com a música 50 reais. Apesar de uma carreira de sucesso, Nayara Azevedo já protagonizou algumas tretinhas no mundo dos famosos. Tem gente que tosse o nariz por causa de uma visita dela ao presidente Jair Bolsonaro. Tem quem acha que Nayara dá muita bola fora ao vivo. Eu só sei de uma coisa, a mulher tem um currículo interessante e pode sim ser uma boa personagem no reality. Será que vai dar bom? Deixe seu comentário aqui no vídeo e acompanhe notícias da TV. Tchau! 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 Amém.